Aos amantes de uma boa cozinha japonesa, hoje vamos apresentar um verdadeiro paraíso. Conheça o Saikou Sushi. Com uma variedade fascinante de pratos, o rodízio do Saikou encanta os frequentadores da casa. São diferentes opções entre frutos do mar, pratos quentes, combinados de sushis, sashimis, temakis e muito mais. Tudo preparado com ingredientes frescos que garantem a suculência dos peixes. As apresentações dos pratos garantem deixar a experiência ainda mais completa. O ambiente é confortável e acomoda família e amigos para vivenciar momentos acompanhados da verdadeira cozinha japonesa. Venha conhecer ou faça já o seu pedido. Esperamos por você! Se inscreva no canal! Se inscreva no canal!